A primeira vitamina é a vitamina B1 ou a chamada tiamina. Essa vitamina, a B1 ou tiamina, ela age no metabolismo das gorduras, das proteínas e dos carboidratos. Fazendo o que? Estimulando a produção de energia. Ou seja, faz com que o teu corpo use da forma mais adequada possível esses determinados macronutrientes. E ainda faz parte da chamada banhinha de mielina. O que é isso? É a estrutura que reveste os nervos para a condução dos impulsos nervosos. Ou seja, permite a passagem entre os nervos. Então, a tiamina ou a vitamina B1 serve para a energia, a motorzinha da célula, olha só, para otimizar o metabolismo. E serve também para que os seus nervos mandem os impulsos nervosos. E aí, o que acontece se você tem a falta da vitamina B1? Você vai começar a fazer seu checklist se você tem sintomas decorrentes das vitaminas que a sua mentora vai falar, certo? Fraqueza muscular, falta de B1, falta de energia, alteração na memória. E se falta muito, que já é mais raro, você pode evoluir para uma doença chamada beriberi, que é uma alteração nos seus nervos da periferia, onde você pode ter ainda formigamento nas mãos, fraqueza nas pernas, dificuldade para caminhar e ainda pode alterar a sensibilidade da sua pele. E os alcoólatras, quem bebe muito álcool, tem muito mais chance de ter uma redução da vitamina B1, tendo demência e confusão mental. Onde mais ela afeta, memória ruim e confusão mental. Então, já coloca aqui se você linkou algo da deficiência de vitamina B1 em você. Vamos para a próxima? A segunda vitamina, a vitamina B2 ou chamada riboflavina. Para que ela serve? Ela tem uma ação antioxidante. O que é uma ação antioxidante? Todo metabolismo dentro da célula libera substâncias, como se fosse um lixinho. E esse lixinho precisa ser neutralizado. Esse lixinho são os chamados radicais livres. E a vitamina B2 ou riboflavina funciona como uma ação antioxidante, combatendo esses radicais livres. E ainda, da mesma forma que a tiramina ou a B1, atua no metabolismo energético e também é importante para a condução dos nervos. E se tem falta de vitamina B2, o que acontece? Você pode ter tonturas, vertigens, você pode ter dermatites, você pode ter quadros inflamatórios. E vegetarianos, alcoólatras, crianças gestantes, idosos têm maior deficiência. Ou seja, a vitamina B2 é fundamental, principalmente falando em sistema imune, ok?